Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube sobre fundos imobiliários. Cinco perguntas, cinco dúvidas, cinco respostas, o pessoal gosta muito desse quadro e hoje aqui separamos muitas perguntas interessantes para vocês que chegam lá nas redes sociais e a gente traz aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero lembrar a todos vocês que está disponível na descrição do vídeo um acesso para que vocês possam fazer um upgrade da sua assinatura, convidar todos vocês para que você possa fazer um upgrade da sua assinatura, renová-la em condições muito especiais e com acesso também a bônus exclusivos, inclusive participação de um evento online que nós faremos algumas apresentações de case de sucesso da Suno, os analistas vão apresentar para você, estarei lá junto também. Então, muito importante que vocês tenham essa oportunidade. E para quem não é assinante, também está disponível aqui um link, quase que uma versão trial para você acessar por 15 dias, por apenas R$1, esses 15 dias para você se tornar assinante por esse prazo, para participar de todas essas condições aí. Então, participe, os links estão aqui na descrição. Mas vamos lá ao vídeo direto? Vamos à primeira pergunta. Por que investir em fundos imobiliários se a renda fixa tem pagado bem? Pergunta interessante. De fato, a renda fixa segue ainda entregando resultados muito bons, a taxa de juros ainda não começou a cair, então nos pós-fixados você tem ainda oportunidades, até mesmo em alguns prefixados, ou taxas, ou inflação mais, cupons mais inflação. Então, de fato, a renda fixa está remunerada bem e não é de hoje, historicamente no Brasil. Mas os fundos imobiliários, quando você considera um horizonte temporal mais longo, até mesmo na perpetuidade, você tem que lembrar que é um ativo de renda variável. Então, você deveria ter uma tese, uma estratégia de investimentos prévia para que você não pudesse ter a questão de ser uma coisa excludente à outra, mas sim uma opção diferente dentro da sua carteira para que você possa trazer ativos de renda variável, incluindo fundos imobiliários ou outros ativos geradores de renda, que são ativos perpétuos, que são ativos perenes, que são ativos que não têm um prazo de validade. A renda fixa, em geral, ela tem algum prazo, ela tem algum vencimento. E no caso dos fundos imobiliários, você tem ativos perpétuos, perenes, para a sua aposentadoria, para que você possa fazer a sucessão do seu patrimônio. Então, são classes diferentes, objetivos diferentes. E quando você faz comparações como essa, agora, num curto prazo, você pode ter a impressão de que uma coisa exclui a outra. E não necessariamente elas podem se complementarem a depender da sua tese, da sua estratégia de investimentos, tá certo? Lembrando, mais uma vez, há poucos dias, há poucas semanas, nós vimos aí uma aceleração dos fundos imobiliários. Então, veja como tem esses ciclos na renda variável, que você tem que entender essa dinâmica, para que você se sinta confortável em manter os seus investimentos nesta classe. E aí, eu estou falando de renda variável como um todo, a qual os fundos imobiliários fazem parte. Tudo bem? Vamos à pergunta número 2. Vê um prejuízo muito grande em não ter escritórios, lajes corporativas na carteira, ou algum outro setor específico? Importante pergunta. Inclusive, se a gente volta há 10 anos no tempo, lajes corporativas já foram aí mais da metade de representatividade dentro do IFIX, por exemplo. Foi mais do que 50%, inclusive, e hoje é perto de 10%. Então, as lajes corporativas, elas perderam representatividade no IFIX. Então, você não ter laje corporativa não é, como você colocou, um prejuízo muito grande. Pelo contrário, você pode ter, montar, estruturar uma carteira em que você não tenha exposição a este setor, ou a outro setor específico. Pode ter pessoas que têm alguma dificuldade de investir em algum setor específico, de saúde, hotelaria, shopping, varejo, supermercado. Enfim, você tem vários setores ali e alguns deles talvez você possa não querer estar exposto. E você pode, é educacional. Então, tem outros setores também que você pode talvez não querer uma exposição. Então, isso não é problema. O que você precisa é ter uma carteira composta de ativos em que você enxerga que os fundos estão conseguindo atender as suas premissas de investimento. Se, porventura, as lajes corporativas não atenderem, ou algum outro setor não atender, não tem problema, desde que você consiga repor aí este espaço com outras teses de investimento complementar. Então, tem vários tipos, várias classes e subclasses dentro do mercado de fundos imobiliários, vários setores, vários subsetores. Então, não vejo problema nenhum, tá certo? Então, não se, não entenda dessa forma, que você é obrigado a ter um determinado setor, um determinado tipo, uma determinada classe ou subclasses. Isso não, na minha visão, não é compatível com o investidor. Eu acho que você precisa, sim, construir uma carteira que tenha um nível de diversificação, mas dentro daqueles setores que você se sente mais confortável. Tudo bem? Terceira pergunta. Quais são as condições justas para um FII realizar uma emissão? Pergunta complexa, porque o conceito aí da justiça para se fazer uma emissão, ela depende de várias questões, né? São vários pontos que devem ser observados na hora de se fazer uma emissão de cotas. Mas eu vou tentar aqui simplificar e começando a conversa meio que de trás para frente. Acho que o mais importante de uma emissão é você ter, assim, um elevado grau de certeza ou de consciência de que aquele fundo está tendo um rendimento por cota, um reais por cota sustentável dentro daquela emissão. Ou seja, se você entende que aquela emissão vai, pelo menos, manter os seus reais por cota e potencializar a possibilidade de uma gestão ativa no médio e longo prazo, aquela emissão, no geral, ela é saudável. Agora, você tem que olhar caso a caso. Às vezes, uma emissão abaixo de valor patrimonial, uma emissão com custo elevado, uma emissão, talvez, numa condição de mercado não favorável para o ciclo. Então, tudo isso tem que ser ponderado. É difícil você dizer exatamente quais são as condições. No geral, quando você tem um apetite do mercado, do investidor, para a emissão, você consegue perceber isso ali pela dinâmica da própria emissão, da oferta, do anúncio, do direito de preferência, das sobras, eventualmente rateio, atendimentos a lotes adicionais ou não. Então, você consegue fazer aí essa leitura, se essa emissão foi favorável, justa como você colocou aí para o contexto geral do investidor. Outra questão que as pessoas sempre falam são as questões das taxas. As questões das taxas, elas devem ser observadas. Se elas estão sendo feitas dentro do fundo ou fora do fundo. Se aquele custo está sendo arcado pelo fundo, isso é algo também que deve ser observado. Se está sendo arcado por quem está aderindo à oferta, já também é outra condição positiva no geral. E aí você deve também sempre entender que nenhum investidor é obrigado a participar de uma oferta. Ele tem a opção ou não de participar. E agora, esse tipo de pergunta já começou a voltar, porque a gente começou a ver novas emissões vindo ao mercado. Então, naturalmente, aqueles incômodos, aqueles questionamentos que sempre tiveram ali, quando nós vimos mais ofertas vindo ao mercado, elas começam a aparecer de novo. Então, a gente vai tendo que tratar caso a caso, observando caso a caso, fazendo uma leitura individual dos fundos. E mais do que isso, vendo como é que está sendo o processo de alocação dos recursos, entendendo a dinâmica de alocação dos recursos, está certo? Então, não há uma condição única, não há uma questão isoladamente, mas eu diria para você que o mais importante é observar os reais por cota. Se os reais por cota estão se sustentando e você consegue ver isso, eu acho que isso é uma indicação de que aquela oferta foi, na média, justa, coerente, em linha com a premissa do investidor, tá bom? O que acha de investir em fundos imobiliários com PVP acima de 1? Bom, o P é o preço, o VP é o valor patrimonial. Se ele está com PVP acima de 1, uma métrica que indica que o fundo está caro. Mas é uma única métrica, ela não deve ser olhada isoladamente. Mas mais do que isso, o importante é você observar se aquele VP está ou não atualizado, porque aquele VP pode estar desatualizado. Você pode, talvez, num próximo ciclo de reavaliação patrimonial, estimar que aquele valor patrimonial possa estar defasado e que ele possa ser apreciado. Então, o que você enxerga hoje como ágil, talvez não seja ali no próximo ciclo de reavaliação patrimonial. Se for especificamente um fundo, por exemplo, de papel, você tem que olhar se aquele VP está já atualizado em função da marcação das NTNBs. Então, tudo isso você tem, se for um fundo, por exemplo, que tem muitos contratos atípicos, a variação das taxas de juros pode impactar esse fluxo de caixa, essa análise de fluxo de caixa e talvez ser mais sensível ainda também à variação inversa da taxa de juros. Então, se você ver que as taxas de juros vão realmente cair, vão continuar caindo, isso pode favorecer fundos que tenham mais contratos atípicos. Então, você tem que analisar caso a caso. Não dá para você tomar uma decisão isoladamente. Se esse fundo faz gestão ativa e tem conseguido vender imóveis acima do seu valor patrimonial, talvez esse VP também esteja ali marcado num valor, mas considerando que o fundo pode fazer gestão ativa, você também pode ter um prêmio ali. Tem que se olhar o histórico também. Às vezes, historicamente, um determinado fundo, ele negocia com o ágil. Você tem que observar. E, por fim, lembre-se sempre que não é porque o PVP está ali acima de um, você não tem outras opções de investimento. Dentro da sua carteira, você tem um cardápio disponível. De repente, aquele fundo, você acha que ele está um pouquinho caro, você pode observar uma outra alternativa de investimentos. Então, sempre tem um cardápio disponível para você ali. Tá certo? Quinta e última pergunta. Fundos de papel ainda valerão a pena com a queda da Selic? Pessoal, essa pergunta tem sido recorrente, eu já respondi de algumas vezes, e eu vou tentar agora aqui uma outra forma. Eu vou responder propondo para vocês fazerem uma pesquisa. Voltem lá em 2018, pesquisem. Basta você pesquisar, veja quanto era a taxa de juros lá em 2018. Você vai ver que é um valor bem abaixo do que é hoje. Aliás, até menos da metade. Peguem, por exemplo, alguns fundos recebíveis daquela época. Fundos lá do Credit Suisse, HGCR, Veritar, Canip. Você pega alguns fundos da época e observe qual era o seu preço naquela época frente aos seus rendimentos. E o que eu acho que as pessoas às vezes não estão considerando é que a queda da Selic, ela tende a apreciar o valor patrimonial, os rendimentos, principalmente dos fundos que têm maior correlação com a inflação, ela não tem essa relação direta com a Selic, então tende a ter uma queda, porque tem sempre uma exposição aqui, outra ali em CDI, mas na média não muda tanto. Mas o que as pessoas estão esquecendo de considerar, qual será, na verdade, os rendimentos desses ativos hoje indexados da Selic. Os ativos que têm a sua essência na renda fixa também vão ter rendimentos menores. E a comparação vai continuar existindo e você vai ver a atratividade dos fundos. Então as pessoas estão entendendo que às vezes a queda da Selic vai literalmente destruir ali uma atratividade para os fundos de recebíveis e na minha leitura pode acontecer até o inverso. Você pode ter ali uma, por comparação, uma opção de investimentos adicional, líquida de imposto de renda, alternativa, que tenha esta vantagem ali quando você comparar com um cenário de quedas de juros já concretizado, tá certo? Hoje foi bem mais perguntas bem técnicas, bem interessantes, mas valeu aí para a gente ter compartilhado esse conhecimento, mas continua falando. Essa quinta e última pergunta, vale vocês voltarem no tempo, vale vocês observarem como é que eram as precificações e como é que as coisas eram na época da Selic baixa, tá bom? Então, para finalizar, quero lembrar a todos vocês, disponível aqui no link da descrição para que vocês possam fazer o upgrade ou renovar a assinatura de vocês em condições especiais, vale conferir, bônus exclusivos, participação em eventos onde a gente vai apresentar cases de sucesso para vocês e para quem não é assinante, vale fazer um teste aí por R$1,00 apenas, 15 dias, R$1,00 que você vai conhecer aqui o nosso trabalho e ver as opções aqui que você tem disponível também, tá joia? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, até a próxima, valeu!